Fala meus queridos e minhas queridas, está começando mais um vídeo de Ragnarok, dessa vez uma dica rápida, um vídeo super rápido, é só pra avisar pra vocês que o dobro de doação já está funcionando. Eu vou lá na guilda rapidinho, só pra ver como que estão as coisas por lá, como que está a doação. Então, já deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, é muito importante. E hoje teremos live, só estou vendo o horário daquele personagem que eu farei o sorteio, lembra que eu falei pra vocês que eu farei o sorteio de um personagem? Que eu vou pá ele do zero e quando chegarmos aos 50 mil, iremos sortear esse personagem? É claro, até lá eu vou runar ele, vou equipar, vai ficar bem legal e ao que parece ser um algoz mesmo. Então galera, percebam aqui, eu vou doar, ganharei o dobro, olha aqui o dobro de Golden Bad, olha que coisa linda. E vou doar tudo que eu tenho aqui, aqui é sem moleza, é pau no gato sem massagem, olha lá, doando tudo. Vamos que vamos, galera, as doações, tanto faz, se essa doação normal de contribuição ou se é doação de item de mini boss, eu saio doando tudo porque aqui não tem moleza. Então vamos pra cima, doem o máximo que vocês puderem, aproveitem esse dobro de doação, aqui eu não estou vendo nem quanto que está gastando. E para quem quer participar do sorteio de 50 mil, assim que chegar a essa marca, se inscreva aí no canal e também curta a nossa página do Instagram, nos siga lá, é muito importante. A partir do momento que você fez isso, você já estará participando e você vai ver toda a evolução desse personagem porque afinal eu mostrarei em live. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse aviso, vamos pra cima, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.